Alô amiga, você viu que saiu um vídeo novo da Jujuba? Pois é menina, não, eu tô craque agora, assisti o vídeo dela de dicionário cacheado e agora eu sei de tudo. Você pode perguntar qualquer coisa que eu sei. É o que que é? Scabby? Scabby quem? Ai meu Deus! Olá Jujubas! Gente, pra quem gostou muito do vídeo de dicionário cacheado que saiu aqui no canal, tcharam! Temos a segunda parte do dicionário cacheado porque nem todas as palavras foram solucionadas. Então eu trouxe mais palavras do mundo cacheado pra vocês aprenderem. E eu juntei também algumas palavrinhas que as leitoras deixaram no vídeo passado. Então tá tudo aqui, tá tudo junto e misturado. E antes da gente começar o nosso vídeo, eu já peço pra que você dê um pause. Vem aqui embaixo, se inscreva no canal pra receber mais dicas, tá bom? Bora lá! Scabby hair. Gente, scabby hair nem eu sabia o que era, né? Fui pesquisar pra saber o que era o scabby hair. Porque depois de 30 mil anos jurássicos aqui no YouTube, me veio um vocabulário novo. Scabby hair. Gente, what the fuck é isso? Scabby hair. Mas, entendi, vou explicar pra vocês agora o que vem a ser scabby hair. A palavra scabby hair significa no português uma ferida, ou uma crosta, ou uma cicatriz. Pra mim, o que mais funciona, pra você entender o que eu vou dizer agora, é cicatriz. Então fica com isso na mente, cicatriz. As pessoas que estão passando por transição, aquelas que passaram química e agora estão deixando a química de lado, geralmente elas têm uma scabby hair, uma cicatriz no cabelo, uma cicatriz capilar. Essa cicatriz vem logo após a parte com química. Ou seja, aquele cabelinho que acabou de nascer, a química tá aqui, logo após ele, tem o scabby hair, que geralmente é um cabelo que não vai ser o seu cabelo natural. Nem todo mundo tem isso, mas muitas pessoas têm scabby hair, que é um cacho mais aberto, assim. Geralmente o seu cacho vai ser mais fechado do que o scabby hair. Então, não precisa se estressar. Se você tá na transição e o seu cabelo, sua raiz ainda tá indefinida, não sabe se é cacheado, sei o que. Calma, tem a partidinha do scabby hair antes de vir o seu cabelo, de verdade. Outra palavra que pode parecer simples, mas às vezes as pessoas se embananam, é revitalização. Revitalização é uma técnica, na verdade, que a gente usa pra deixar os cabelos definidos de novo no day after. Se você não sabe o que é day after, amiga, vai no outro vídeo de Cionário Cachado, parte 1, pra você conferir o que significa day after. Pois bem, no day after, geralmente o nosso cabelo está esticado, então a gente faz revitalização pra revitalizar, voltar a vida aos cachos. Entendeu? Sacou? É isso então. Bora falar de ombre hair ou californianas, que é a mesma coisa, basicamente. Ombre hair é uma técnica de coloração de cabelos. É aquela técnica que vem um degradê de um loiro mais claro para um loiro mais escuro e até a cor natural do cabelo. Geralmente é isso. As pontas dos cabelos são mais claras do que a raiz. Isso é chamado de ombre hair ou californianas. É aquele efeito cabelo de praia, sabe? Aquele cabelo que o sol e o mar se encarregou de deixar as pontinhas dos cabelos mais claras. É só isso. Fitagem estruturada. Fitagem estruturada é uma fitagem super minuciosa, que você vai fazer cacho por cacho, pra deixar os seus cachos bem definidos. É quase uma texturização, só que usa o dedinho, aí faz cachinho por cachinho. Isso é fitagem estruturada. Co-wash. Co-wash também é outra expressão da gringa. Daí co-wash tem vários significados e eu vou falar aqui dois dos significados deles. Co-wash pode ser a lavagem que você faz no seu cabelo com condicionador. É uma lavagem pra aqueles dias que você só precisa lavar o cabelo mesmo, mas não precisa de shampoo, porque o seu cabelo não tá sujo, não tá impregnado de produto, nem nada disso. É só uma lavagemzinha só pra ser daquela revitalizada no cabelo. Ou co-wash também é conhecido entre as cacheadas como um produto que serve para você fazer uma pré-lavagem antes do shampoo. Pra que o shampoo não danifique o seu cabelo. Então co-wash pode ser várias coisas. Qual a diferença de leave-in e creme pra pentear? Se eu falar pra vocês que leave-in e creme pra pentear é a mesma coisa, vocês acreditam? Pois é, pode acreditar. Leave-in e creme pra pentear é a mesma coisa. Só que leave-in é um termo da gringa que significa creme pra deixar o meu cabelo. E creme de pentear é o creme de pentear sem chave que a gente conhece mesmo, né? Mesma coisa, amiga. Tá no caminho certo. Bad hair day. Bad hair day significa... Aqueles dias em que o seu cabelo acordou de mal com a vida? Isso é um bad hair day. Um dia que o seu cabelo não está legal, que você precisa fazer um penteado, precisa fazer um coque, entendeu? Prazer, esse é o bad hair day. Vai me dizer que você nunca ouviu falar em dedo-liz. Dedo-liz é uma técnica de texturização em que você faz uma espécie de modelador de cachos com os dedos. Você vai fazer aquele cachinho por cachinho, exatamente como eu estou mostrando pra vocês. Só que o cabelo vai estar molhado e com creme. E você vai fazer isso por todo o cabelo. Muitas meninas que estão passando por transição amam fazer o dedo-liz porque deixa o cabelo que está com química, bem cachadinho e super funciona. Twist. Twist é uma palavra da gringa que significa torcer. Torcer mesmo. Torcer o cabelo. Isso. E twist nos nossos penteados, no nosso mundo cacheado, significa aqueles penteadinhos torcidinhos. Isso aqui que eu estou fazendo exatamente. Penteadinhos com rolinhos, com torcidos. Isso significa twist. Existem vários tipos de twist que você pega dois cabelos diferentes e enrolam e aí formam um twist só. Enfim, e o twist também é uma forma de texturização de cabelo. Dependendo da forma como você fizer, ele também serve pra texturizar o seu cabelo. E pra finalizar o nosso dicionário cacheado, a última palavra é umectação. Umectação e nutrição é basicamente a mesma coisa. É um tratamento capilar em que você aplica óleo no cabelo. Óleo vegetal, tá? A umectação pura e simples é o tratamento que você vai aplicar óleo no cabelo. E o cabelo pode estar limpo ou pode estar sujo, também funciona. Você vai aplicar o seu óleo vegetal, pode ser óleo de coco, pode ser azeite vegetal, azeite de oliva, pode ser uma manteiga também. Você aplica no cabelo inteiro, mas inteiro mesmo. Só aplica óleo, nada mais. E aí você deixa agir por vários tempos. Sendo que a umectação também pode ser noturna. Você pode aplicar de noite nos cabelos e tirar pela manhã. E aí meninas, curtiram a nossa segunda parte do dicionário cacheado? E eu quero fazer pra vocês um vídeo falando só sobre produtos liberados. O que são produtos liberados, vocês sabem? Vocês querem esse vídeo? Então deixem embaixo aqui nos comentários, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso dicionário cacheado de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhuma dica. E é isso, minhas donas. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.